dos cidadãos portadores de deficiência. O Instituto Politécnico de Porto Alegre promoveu mais uma edição da Feira do Emprego, desta vez em Nisa. Esta estratégia de descentralização tem como objetivo divulgar projetos inovadores e incentivar a criação do próprio emprego. No Distrito de Porto Alegre as oportunidades de emprego são escassas e o drama reflete-se a partir do ensino superior. As pessoas chegam a ir embora antes mesmo da própria licenciatura. Trabalhar próximo do tecido empresarial, já por si débil, é a estratégia do Politécnico, bem como promover feiras de emprego como esta, em Nisa. É preciso formar para empregar e, por que não, cada um criar o seu próprio emprego. Cabeleireira, por exemplo, e estética animal, será outra das soluções. Eu já queria há algum tempo, só que é uma profissão. Pronto, mesmo para a gente fazer o curso é muito complicado, porque antes não havia muitas possibilidades. Depois, pronto, tive o azar de ir para o desemprego e eu me inscrevi. Como havia o curso, era um dos cursos que eu queria, e então propus-me para concorrer a cabeça central. Eles próprios podem abrir o seu quiosque de cuidados de higiene e beleza e estão completamente aptos para fazer essas funções. Contactos e oportunidades de emprego à escala do distrito poderão sair daqui. Novas ideias, outras oportunidades. O Instituto tem vários projetos de investigação a decorrer e grande parte deles tiram partido daquilo que é essa criatividade, quer do corpo docente, quer dos alunos, alguns que têm criado as suas próprias empresas, quer mesmo do tecido empresarial, que com pouco se tenta fazer muito. É que fazer o suficiente parece que não chega. A Feira do Emprego quer contrariar a tendência, fixar gente, sobretudo. Falta emprego, mas o apelo é ao empreendedorismo. Falta emprego, mas o apelo é ao empreendedorismo.